Você já encontrou uma vulnerabilidade no seu código e não soube bem como lidar com ela? A explicação de vulnerabilidade do GitLabdo pode ajudar a entender melhor uma vulnerabilidade no seu código. Ela usa scanners programados para executarem no seu código ou em seus pipelines de CI e CD para descobrir vulnerabilidades. Matheus Lindo! Selecione uma vulnerabilidade específica para ver sua localização no código e qual scanner a detectou. A partir daí, pode-se recorrer à explicação de vulnerabilidade do GitLabdo. Ela fornece uma descrição resumida da vulnerabilidade, como pode ser explorada, e o mais importante, como corrigi-la em seu código. Com a explicação de vulnerabilidade do GitLabdo, você poderá corrigir o código com mais eficiência, aprimorar habilidades e criar um código seguro com mais rapidez.